filmou? escuro não, pra ficar gostoso tem que colocar isso botou o cromate dentro do... a carne tem que blanfar, ele ensina aqui ó o cara ensinou, falou e faz isso, tem que blanfar tá queimando a carne? isso é blanfar? é, blanfar que chama coisa de cozinheira tô blanflando hein ele falou que tem conhaque tô de toquinha a cozinheira pra não cair cabelo minha esposa cozinheira vou começar a fazer umas culinária com ela quem sabe eu ganhe dinheiro chega, tá bom ela gosta de um dinheirinho ó agora eu vou acrescentar essa isso pode ir aí vai virar o que? agora eu vou acrescentar os ingredientes que tem aqui o molho vai, pode ir? vou até o fim, bora aí vai pro que? molho vamos lá vai virar um nhoque da hora nhoque? nhoque não, é estrogonofe vai estragar o nofe eita vou comer que nem gente grande acabou com a minha dieta hoje quase três quilos de coisa molho inglês vai acabar com a minha dieta molho inglês vamos misturar uma misturadinha humm tá cheirando hoje vai ser o almoço de aniversário da minha mãe mas é linda 79 anos é não é pra qualquer uma chegar nessa idade na saúde que ela tem não agora a varinha tá vamos acrescentar cheiros verdes os cogumelos a varinha ainda é pó pra toda obra ó filmar de perto ó ó ó tá cheirando olha só mano hummm tá cheirando tá dando água na boca dá de carne ó estragar o nofe de carne é comigo mesmo estragar o nofe de carne estragar o nofe de carne só colocar os cogumelo 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 cogumelinho o sabor esse que vai dar o sabor cozinheiro a cássia conhaque mete um conhaque lá dentro mete o fogo no bicho imagina hein comendo comendo esse troço au 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 uu muito mas eu vouujar os cogumelo será que eu vou esperar chegar lá em casa iiii vai esperar sim esperar uuuuu é quem sabe fa ao vivo Vamos colocar o que está mandando na receita. Estranho é o que? Estranho é um temperinho, né? Segredinho, né? Doce. Pronto. Agora vamos colocar um pouco de molho. Que manda, né? Uau! Quatro quilos de coisa aqui, quase, né? Tem que... Ninguém vai comer que vai lamber. Vai lamber. Ó. Tá bom, não tá, Valdir? O cheiro aqui. Primeiro você cozinhou a carne. Cozinhei, lógico. Tem que cozinhar, não vai comer coisa cru. Bora. Ela tá fazendo... Vamos colocar... Estranho aí. Cheiro verde. Vai mais coisa ainda, hein? Mais cheiro verdinho. Mais cheiro verdinho. Cheiro verde. Vai deixar a boca. Aqui é a cozinha da casa, ó. Cozinha da cozinha da casa, ó. Ó, ó, a coifa feita pela Calhas em Cê, meu. Tá vendo? Casa de Ferreira aqui não tem espelho de pau, não, meu filho. Aqui faz, mesmo. Bora pros troganof. Eita, noz, esse noz, esse noz aí vai seco, hein? Ó, 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 ó. Deixa eu dar carne aqui, meu. Tá louco. Tá faltando moinho, não? Não, tá faltando agora o creme de leite. Eita, misericórdia. Mas tem ainda. Tá muito bom, né? Vou pegar mais um pouquinho. Peraí, Valdeira. Um pouquinho de ketchup, que eu acho que ele ficou meio... Ketchup? Meu Deus do céu. Ficou muito bom, viu, gente? É que não é não. É, ketchup do bom, viu? Não é mequetrefe, não. É, qual que é a meca? É, ketchup do bom, ó, ó, ó. Não é mequetrefe, não, mano. É, ketchup do bom. Peraí, um pouquinho mais de molho inglês. Molho inglês. Aqui é tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, ó. Olha lá. Caraca. É, cozinheira não é fraca, não. Cozinheira não é fraca, não, ó. Agora pode ser o creme de leite, né? Cozinheira com toquinho e tudo. Lógico, não cai cabelo, né? CCGN. Olha lá, cozinheira com toquinho e tudo, ó. Ó. Baguncinha santa na cozinha. É, mas a gente arruma. Bagunça a gente arruma. É. Mas você já viu mulher cozinhar sem bagunçar? Eu duvido. Tem umas que é. Isso que passa na televisão sem bagunça nenhuma. Isso aí é tudo montagem, velho. É lá, isso é empregada, né? Que vai a gente arrumando e vai rimbando, vai rimbando. Cozinheira tem que bagunçar. Agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Eita, nós. Delícia. Passo a passo. Caracas. Porque é bastante carne, né, gente? Senão fica ruim, né? O louco meu. Você vai colocar. O louco meu. A quantidade certa não vai ficar bom, hein? Fazer a quantidade que manda. Faz medida. Três? Três por quê? Três por quê? Caraca. Porque aqui, menininha, tá cheio, né? E é muita carne. Se no molho, no fio, vai ficar gostoso, né, gente? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Caraca. Olha lá. Coigou da linha, né? Aí, ó. Caramba. Agora é só deixar dar uma blanfei. Agora o que eu vou colocar? Só uma. Isso é pra vocês verem o que vocês bebem. Conhaque pegou fogo. Imagina dentro do estômago do peão. Não, porque já queimou, né? Não tem nada a ver. Misericórdia. É. Sei que bebe, se cuida. Já está pronto. Só vou dar uma aquecidinha aqui. E já está pronto o nosso estroglonofre. Maravilhoso, viu, gente? Traglonofre é legal. Ó, que sabor, ó. Ó. Que gostoso. Traglonofre de carne. Eu acho que deve estar bom. Eu acho que deve estar bom, né? Se não tiver... Não foi carne muquetrefa, não. Que carne você comprou aí? Ai, comprei patinho. É. Estroglonofre de patinho, mano. É. Tá bom. Vala. Tá bom. Neguinho vai comer e vai lamber. Vamos fechar. Vai, né? Agora vai ficar. Agora vai ficar. Tchau, tchau.